Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E o que eu estava usando o Miguel também? Sim, o Miguel. Meu filho. Alucinido! Alucinido! Baixa! Baixa! Fazer! Aplausos 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 Olímpio! Oito! Oito! Abreu! 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 Não sei o que ele vai dizer! O que? Hoje eu estou fumando os alas! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Obrigado. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?